E a insegurança, o medo de não realizar o desejo, você vê como um grande mal dessa geração? Como você compara a nossa geração com essa mais nova em relação a não ter os desejos satisfeitos? Porque eu nasci em 70, o normal era não ter o desejo satisfeito, era você falar alguma coisa e falar não, não tem dinheiro, não, não pode E hoje em dia eu vejo o contrário, de um esforço absurdo para satisfazer todos os desejos da pessoa Seja em aplicativos, em streamings, aos pais e tudo, tudo você tem muito na sua mão para satisfazer Então, é complicado, eu não sou um bom sociólogo, eu não sei fazer análises sociológicas muito boas Mas o que eu sinto é que o funcionamento da mente não muda Não? Não, o ser humano é desse jeitão desde sempre Desde sempre, desde a era das cavernas ele tem esse funcionamento Essa tendência de ser mais agressivo quando não encontra a realidade do jeito que ele quer De entrar em estados depressivos, você vem em relatos desde a bíblia claramente de pessoas que tinham Distúrbios psicológicos e psiquiátricos Mas eu acho que as redes sociais, elas ampliaram muito a capacidade do ser humano se iludir E de se comparar, né? Também, também, também E de se iludir, né? Porque agora tudo parece um pouco mais acessível, né? Quando a gente, quando você era criança, só o pessoal que aparecia na televisão é que era assim Agora todo mundo tem o seu espaço, tem a perspectiva de criar Então eu acho que isso ilude muito as pessoas, ilude bastante mesmo Parece que sempre tem uma coisa melhor pra acontecer do que ela tá vivendo Mas isso acontece porque ela não tá presente É Tem uma outra coisa interessante, ela é assim O prazer mental Prazer mental O prazer mental é aquele prazer que é provido pelas imagens mentais que você cria Então eu tô aqui imaginando que eu vou pra Bahia e vai ter um monte de gente conversando comigo Eu vou beber umas caipirinhas, eu vou contar piada e todo mundo vai gostar de mim Enquanto eu tô me alimentando disso, eu tô me alimentando de um prazer mental Tá E fico tendo os prazeres correspondentes a isso Pelo menos um esboço deles A hora que eu vou pra realidade E eu vou meio que me dando conta que não é bem assim, meu amigo É o lance de planejar a viagem é muito mais legal às vezes do que fazer, né? É, mas não pode Não pode Essa é uma brincadeira que eu faço Evidentemente não é verdade Não sei se você vai me censurar também Mas assim, dentro da legislação das técnicas do Isaac, né? Não pode ficar batendo punheta O ideal é viver a parada Não é o ideal, não é o ideal Quando você tá se masturbando, você tá criando uma imagem mental pra ter prazer Isso é tóxico, isso faz mal Isso vai cada vez... Mas você falou literalmente, não? É uma metáfora ou também a punheta faz mal? Se nós estamos falando de um jovem... Não é pra mim, não É pro Kratos Tá bom, tá bom Não é isso que você quer saber, né? Não, pra um amigo É um amigo seu, tá bom Não, se a gente tá falando pra um jovem de 15, 18 anos Que tá lá no auge dos hormônios e precisa fazer Tá tudo em ordem, tudo bem Mas se a gente tá falando com um cara de 50 anos Que tá amargurado com a esposa E vai lá meter uma bronha Aí fica mais... É complicado É complicado Entendi Cada vez mais ele vai ficando insatisfeito com a esposa Cada vez mais ele vai ficando compulsivo com a masturbação Quem entra dentro dessa classificação São os vídeos pornôs Que alimentam muita fantasia Principalmente fantasias de poder Não é? E isso vai deixando o cara mais despreparado Pra lidar com a realidade Entendi Ele fica mais fragilizado Ele se frustra com muito mais facilidade Ele foge E tudo sem perceber, Vilela Isso que é o muito louco A pessoa passa por tudo isso Eu que tenho um olho treinado consigo enxergar Mas a própria pessoa tá lá mergulhadona Sem saber o que tá acontecendo Imagino E aí às vezes vê muito tarde, né? Se dá conta muito tarde do que aconteceu Ah, sempre é tempo, vai É? Ah, eu acho Eu acho Se a pessoa estiver disposta Tá falando de vício, né? Mesmo quando tá... Ah, mas também Também O vício é basicamente É um prazer que é alimentado pelo efeito da droga Ou da imagem que é criada E você fica preso nisso O teu desejo de querer ter o prazer o tempo todo te mata Entendi Na verdade, por exemplo O que que é o vício? O vício são as compulsões Tá Vício de jogar Vício de beber Vício de usar Tudo isso é uma compulsão O que que acontece? Essas pessoas Ao longo da vida Vão entrando Sem entender direito Em contato com sensações muito desagradáveis Muito angustiantes Muito depressivas Muito pra baixo E encontram na produção mental Uma fuga E aí elas ficam se apegando à fuga Elas ficam alimentando a vida delas De fuga E isso vai deixando ela cada vez mais despreparada Pra enfrentar a vida O que produz mais frustração O que faz ela ser mais viciada Isso é a compulsão E um jeito de Quem se dá conta que tem uma compulsão É procurar ajuda Ou ela mesma se policiar e tentar evitar essa compulsão A gente falou de compulsão por doce, por exemplo Eu tô há duas semanas sem comer chocolate doce e tal Você deve estar em abstinência Estou em abstinência Já tomei dois cafés aqui É, tá tentando dar uma enganada na tua sensação Mesma coisa do que eu falei antes Você tem que entrar em contato com todas essas sensações ruins Que te causam essa abstinência E ter o espírito de Não, por um tempo eu vou ficar aguentando elas Entendi Controle Repressão Piora Piora O ser humano Mas eu não tô tentando controlar Não comendo o doce É um tipo de controle, não é? Mas aí é bom ou não? Sim No sentido de que você quer fazer regime Se emagrecer vai te dar efeito Mas o fato de você estar se reprimindo E que você tá se limitando Tá fazendo mal pra tua saúde mental Com certeza Entendeu? E aí como resolve? Então, cara, é isso Você Não é fácil, tá? Não é pra amador Isso é coisa pra profissional mesmo Você entra em contato com a tua sensação ruim Tá Você percebe ela Você entende ela Você entende quais são os gatilhos que desencadeiam essa sensação ruim Que é a tua frustração Que é o teu desejo Você consegue compreender E você vai devagarzinho se esforçando Para aceitar aquilo Aquela sensação Porque se você aceitar a sensação Devagarzinho ela vai passar Entendi Não é cair na tentação Por exemplo Tive a sensação de doce Vou lá doce É entender que ela existe E que eu fiz uma escolha Pela saúde Ou por uma outra coisa De não comer Ela é sentir o sentimento ruim Puta, tô sentindo falta Tô vendo Puta, dá um vazio aqui no meu estômago Acabei de almoçar Aquela vontade do docinho E aí Isso Olha pra ela Fernando, deixa eu olhar um pouco mais pra ela Eu não vou me livrar da vontade do docinho Eu vou ficar aqui com a vontade do docinho Deixa eu enxergar E transforma isso numa disciplina Você vai no primeiro dia conseguir por um minuto No segundo por dois No quinto por cinco E em um mês, querido Se você fizer isso com determinação Você tá livre da compulsão Entendi E os compulsivos por mentir Por mentiras Sabe que existe isso, né? Tem gente que não consegue Cria mentiras E aquilo vai aumentando Um ponto que Já conheci Todo mundo acha que já conheceu a pessoa assim, né? Então Na verdade O padrão da mente dessas pessoas É de que elas têm que ser Ai que horrível Vou falar um termo super antigo Mas que elas têm que ser as maiorais Elas têm que estar acima dos outros Elas têm que mostrar que pra elas é fácil Esse é o padrão Que tem dentro da cabeça do mentiroso Compulsivo Então ele vende essa persona Aquela persona que a gente tava falando há pouco Ele vende ela Porque ele não pode admitir nenhum tipo de fragilidade Entendi E o que causa isso na mente da pessoa? É um facilitador desse cenário que ele criou Eu tô mentindo Então Todo mundo gosta de mim Eu tô conseguindo o que eu quero Porque é isso, né? Eu acho que a pessoa mente pra conseguir o que ela quer E aí quando ela quer Ela mente mais Porque deu certo Lógico, lógico E aí vem um outro sentimento Meio subjacente Que assim E a hora que me descobrirem Você assistiu aquele filme A Invenção da Mentira? Você assistiu esse? Já assisti Que é um mundo que ninguém mente Aí um cara conta a primeira mentira E ele fala Nossa Ele conta pra mãe dele Ela vai pro paraíso Ele chega no banco E fala Eu tenho 100 mil dólares O cara fala Não, você tem 5 dólares Não, eu tenho Ah, desculpa senhor Deve ser um engano Então, ele acredita que a pessoa Aí ele fala Nossa, é tão fácil assim E ele começa a mentir Pra todo mundo Incrível É, uma crítica velária Às religiões Total Da crença total Mas a religião se deu bem Por causa disso, sabia? Do que? Que a religião cria padrões De comportamento Dogmas É De como você tem que se comportar Pega os 10 mandamentos Respeitará os pais e mãe Coisa e tal Cobra de você isso daí Que você esteja dentro desse padrão E se você não tiver dentro de padrão Ele cobra Ele cobra em espécie Ele te vende em indulgência Ele vai te perdoar Através disso daí Isso deu tão certo Mas deu tão certo Que durante pelo menos Uns oito séculos A igreja foi a instituição Mais rica do mundo É Eles aprendem Alguém embolou Essa igreja aí O exército também Trabalha com isso, né? De obediência De obediência Disciplina, né? Disciplina e tal Você tem que seguir É, sim Essa coisa do padrão Então, eu sou um cara Mais libertino, né? Eu acho que a coisa Tem que ser mais solta Porque à medida que você vai deixando ela solta As coisas tendem naturalmente a se adaptarem Tem que ter consciência para que isso possa acontecer Com consciência tudo melhora Sem consciência tudo fica igual Mas você acha que a mentira Ela faz parte da Convivência É necessária Ou é alguma coisa É uma Coisa ruim É uma coisa Endêmica Ou tem que ser combatida Nada tem que ser combatido Qual é a função A mentira é isso É o cara que está querendo Tem duas razões para o cara mentir Primeiro, ele quer ser poderoso Também tem vários níveis de mentira Tem mentira que a pessoa conta Para não Chatear outra pessoa E tem a mentira que você faz Para prejudicar outra pessoa Sabendo que vai prejudicar outra pessoa É, então Eu sou um pouco reticente Em relação a esse tipo de coisa Eu tenho uma certa dificuldade De ver essa maldade É? Que você colocou Aí eu tenho Você acha que não tem pessoas massas? O cara que é chamado Não, tem cara maldoso Lógico que tem Mas o cara que é maldoso O que ele quer? Ele quer o poder a todo custo Sim Então você vai levar porrada Porque você entrou no meio do caminho Por acaso é você É Mas qualquer É falta de empatia Qualquer outra pessoa Que aparecesse no meio do caminho Iria de alguma forma Ele iria de alguma forma Prejudicar Então não é um movimento Que ele quer te ferrar Ele quer ferrar Aquele elemento Que bota alguma coisa Entre ele e o poder E aí